O que é a música? O que é a música? Vai, cadê esse pê pra mim? Tá gravando, viu? Dá um pê pra mim. Dá um pê pra mim. Dá um pê pra mim. Dá um pê pra mim, Laika. Laika, dá um pê pra mim. Dá um pê pra mim. Laika, dá um pê pra mim. Tá filmando. Só um pouquinho, vai. Deixa eu pegar um pouquinho. Deixa eu pegar um pouquinho. Só um pouquinho. Dá um pê pra mim. Dá um pê pra mim. Laika. Ela enfia tudo na boca. Olha lá. Dá um pouquinho. Olha a linguinha. É uma pô suja. Laika, dá o pé pra mim. Não, 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 não. Dá um pê pra mim. Não. Posso pegar o pé? Deixa. Deixa só um pouquinho, vai. Deixa só um pouquinho e vai. Deixa um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, vai beber, só um pouquinho. Dá um pezinho, dá um pouquinho, ai que pego a dor. Vai vomitar, isso daí é bulimia.